Neymar e Bruna Marquesinha anunciam super novidade, surpreendem, é isso que nós vamos entender agora. E se você já ficou curioso aí pra saber todos os detalhes desse babado, já deixe o seu like. Se não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, existe uma grande curiosidade sobre o status de relacionamento de Rafaela Santos e Gabigol. Ninguém sabe ao certo se os dois estão na linha de impedimento ou marcando na rede, pois a irmã de Neymar, gente, e o atacante do Flamengo estão juntos, levando em um namoro tão discreto que ninguém consegue flagrar. Algo que foi preponderante para que retomassem a relação cheia de idas e vindas desde 2017, foi manter a história de amor dos dois longe das redes sociais, mídia, torcedores e fãs. E até agora, pessoal, vem dando certo. Tanto que morando no Rio, Rafaela, meus amores, se aproximou do universo de Gabigol, sobretudo do entorno do Flamengo. No fim de semana que passou, Rafaela, inclusive, participou aí de uma resenha muito particular na casa de Nina, mulher de Rondinei, que jogava no Flamengo até ano passado, portanto, né, colega de Gabigol até 2022. O casal, que está vivendo na Grécia, onde ele está jogando, recebeu amigos para comemorar, gente, entre outros momentos, o aniversário do personal trainer Danilo Motosserra. Na postagem de uma das fotos da resenha, que Rafaela aparece aí num cantinho quase se escondendo, gente, o personal ainda dá a entender que todas são suas alunas, incluindo aí a irmã do Neymar, que está com um novo visual, inaugurando aí sua nova fase. Na última sexta-feira, no aniversário de Arrascaeta, Gabigol foi sem Rafaela, apesar, né, de todas as esposas de jogadores que marcaram presença e estivessem por lá. E aí, pessoal, o que vocês acham aí dessa aproximação da Rafaela, né, com as esposas de outros jogadores do Flamengo? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, gente, o que está deixando aí os fãs do casal Brumar super animados, é que alguns internautas chegaram a comentar que o Neymar e a Bruna Marquezine anunciaram aí uma super novidade e surpreenderam. Pois é, gente, os fãs aí do casal Brumar estão muito animados, né, com essa novidade que teria sido anunciada aí pelo Neymar e a Bruna Marquezine. E aí, gente, vocês acham, né, que realmente Neymar e Bruna Marquezine resolveram anunciar aí essa novidade e surpreenderam aí os fãs do casal? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Se ainda não é inscrito aqui no canal, gente, convido a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que viermos a postar. Até o momento, Neymar e Marquezine não confirmaram nada a respeito do assunto.